Olá, meus queridos! E aí, como é que vocês estão? E aí, como foram de prova? Foram bem? Bocharam as provas? Pois é, agora nós vamos iniciar novamente as nossas aulas, né? Para as provas do mês de agosto, né? Então, nós vamos iniciar hoje, ó, o nosso conteúdo de gramática. Vamos falar sobre a impressão dos substantivos. Vamos falar da impressão dos substantivos. Ó, o nosso substantivo. O gênero já explicou. Tem o gênero, não foi? Gênero tem mais masculino, feminino, acessimento comum, todos lembram? Aí, o número número, qual é o número? Singular e plural. E agora, a gente vai falar sobre o grau. O que é grau? Aumentativo e diminutivo. Então, com o substantivo, a gente divide essas três partes aqui. E já explica isso. Gênero, nome e a nome vai ficar grau. O que é o grau do substantivo? É, vamos falar o chá. No diminutivo e no aumentativo. E ele diz aí o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, o que eu falo? Gênero se refere-se a esses caractórios. Se refere-se a as categorias masculino ou feminino. O que é do gênero? Masculino e feminino. Por exemplo, o cão, a cadeira. Aí vem o número. Vê que é o número? Que é o número. Refere-se a quantidade, singular ou o grau. Tá vendo aí? Anoto as notas, né? Então, aqui é o quê? O número do substantivo. E agora, nós vamos falar sobre o grau. Agora é o grau. O grau é o quê? Se refere-se ao tamanho alternativo e diminutivo. O alternativo ou diminutivo. Por exemplo, Tigrão, tigrezinho. Quando eu digo tigrão, é grande? Quando eu digo tigruzinho, tigrezinho, pequeno. Então, isso aqui é o grau do substantivo. Ó, gente. Essa parte do substantivo é muito gostosa. É uma coisa simples e assim, lembra? A gente tem a boa facilidade, tá? A BTP é muito simples. Quando eu se refere, grau do substantivo. Ó, metade do grupo aí. O número é mais, entende? Então, esse tipo lá é igual, né? Quando eu digo gênero, masculino e feminino. Então, é muito bom. Então, é isso aí que eu vou falar, que foi falar com hoje o nosso conteúdo. É só completando, só complementando, o que é 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 o que é. Então, é isso aqui, ó. Como você pode ver, os substantivos se flexionam. Ou seja, mutam o gênero, mutam o subnúmero e o grão. Entendeu? Como é que ele muta o gênero? Masculino e feminino. O cão, a cadera. O nome é o mulher. O cachorro, os cachorros, né? Então, o singular e o grão. E o grão? Cão, cãozinho. Ou seja, o grande e o pequeno. Entenderam? Pois é, a nossa aula de gramática, ela só quer a revisão, quando a classe gramática lá, no substantivo, que é a dimensão dele, e só completou, somente com o trago aí, para fechar a nossa parte da gramática. E aí, para se referir lá, substitutivo. Que substantivo faz parte? Faz parte da classe gramatical. Eu não sei se vocês já lembram, que é a ideia de classe. Atlativo, substantivo. E daí, adjetivo, pronome, vegetal, conjunção, verbo, preposição, né? São dez. Então, nós já vimos duas. Artigo e substantivo. Entendeu? Nós vamos entender duas. Adjetivo, adjetivo. E aí, o seguinte. Então, ó, pessoal, o que você vai fazer agora? Responder a atividade vem na sala 143 a 150 e 13. Ok? Tchau e até a próxima aula.